Tudo começa em primeira pessoa com o Baby Myers observando cenas de safadeza acontecendo no seu sofá. Mas ele não pode deixar uma transgressão dessas passar impune. Então, após ele ver o casal subir as escadas, fazer o ato e o cara descer após 5 segundos, pois sexo não é podcast, o Maierzinho sobe as escadas, encontra sua irmã peladíssima e faz a única escolha possível. Ele esfaqueia ela com a faca de cozinha, claro. Pois como vocês vão descobrir, o Maier odeia mulher pelada e acima de tudo, o Maier odeia sexo. Agora se passaram 15 anos do incidente e na noite que o Loomis foi visitar o Michael, todos os malucos estão soltos. Que coincidência, não é mesmo? Como um ótimo doutor psiquiatra, o Loomis levou um carro de fuga para o Maier chegar em Haddonfield a tempo do Halloween. Que médico legal, cara. Olha, até onde foi dito, o Maier ficou preso dos 6 anos de idade até os 21, sem falar um ai. Mas ele deve ser autodidata então, pois o maluco dirige bem pra caramba. Enquanto isso, em Haddonfield, Laurie Strode recebe a missão de deixar uma chave da casa do Maier debaixo do tapete, pois a casa está à venda e o pai dela é corretor. Mas é aí que começa a merda, pois quando ela e o seu irmãozinho chegam na casinha do Maier, ele já está dentro dela observando e stalkeando tudo. Vão vender a casa dele e eu não acho que ele gostou disso nem um pouquinho. A partir desse momento, nós temos 3 storylines que vão começar a progredir. Primeiro, o Loomis seguindo os passos do Maier para tentar encontrá-lo antes que ele mate alguém. Segundo, os adolescentes vão quase todos se organizar para geral poder dar um anzinha no Halloween. E terceiro, o Maier pretende atrapalhar os planos de geral. Pois é, durante o segundo ato inteiro, o Maier vai ficar stalkeando geral, começando pelo irmãozinho da Laurie na escola e depois de dentro do carro que ele roubou, pois o maluco é pior que o CJ. E antes de mais stalkeação, vamos ser introduzidos a alguns personagens importantes. A Linda e a Anne, que são amigas da Laurie. As suas conversas são profundas sobre literatura e ciência. Como, por exemplo, a Linda implica com a Anne, dizendo que ela só trabalha de babá para ter um lugar para trepar. Poético, mas não, não pode. O policial da safadeza estava rondando o quarteirão nesse exato momento. Com toda certeza, ele tem alguma perk de leitura de aura, pois o Maier achou as meninas no meio da rua e quase que ele parou o carro quando a Anne deu uma zoada com ele. Aliás, ele só deixou elas pensarem que ele não desceu, pois lá estava ele stalkeando novamente a Laurie e as meninas. Com certeza, ele já estava no Tier 2 a esse ponto. O problema é que a única que notou o Maier foi a Laurie. Só que toda vez que ela olhava para o outro lado e olhava de novo, o Maier desaparecia como se ele fosse o Batman. Jumpscare. Calma que não é o Maier, era apenas o policial, o pai da Anne, dando um sustinho. A bichinha da Laurie já está tão assustada que está parecendo o gatinho do filho da espinha com os pelos tudo arrupiado. E agora tome sessão de stalkeamento do Maier com a Laurie. Primeiro ele observa ela pela janela, depois o maluco pega um carro e fica seguindo ela. Bicho, já pensou se o Maier andasse de carro no DVD e ainda te stalkeasse? Roubado demais, bicho. Aliás, como é que a Anne não percebeu o carro do Michael seguindo ela por todo canto sem nem disfarçar? Ah, entendi. Marihuana. Tá explicado. Finalmente chegou a noite de Halloween e o Loomis resolve camperar a casa do Maier com uma pistolinha bem grande esperando ele voltar. O que é o sonho de todo sobrevivente do DVD. Camperar o camperão. Mas o problema é que o Maier está mais interessado nos adolescentes libidinosos. Ele stalkeia geral no meio da rua, stalkeia Anne, stalkeia o irmão da Laurie de novo, que já deve estar vermelho. E a esse ponto não é possível que ele ainda não chegou no Tier 3. Bicho, a única explicação é que ele está ou de Tombstone ou de Maier 3 Infinito. Então já tem que ficar de olho na mãozinha dele. Nesse meio tempo, a Anne já está quase sem roupa e marcando uma safadeza com o Paul. Então ela resolve levar a menininha que ela está de babá para onde está a Laurie enquanto ela vai buscar o Paul. Mas só tem um probleminha. O Maier odeia sexo. Então ele mata ela antes dela cometer o pecado de sexo antes do casamento. E quando ela morre, a atriz fica vesga e eu não consigo não rir com isso. Como diria Martin Scorsese, isso é cinema. Enquanto o Maier leva Anne para o gancho. O que quer dizer que nada de Tier 3 ainda, pois com toda certeza ele está de addon de Tombstone. Porque ele demorou demais para pegar esse Tier 3. O Loomis ainda está acampando na casa do Maier e eu já tomei o pistola. Bicho, o Maier não foi para a Radonfield para dormir em casa. O maluco tem sede de sangue de adolescente. Acorda, Loomis Boy. E só para confirmar o que eu estava falando, exatamente nesse momento, Robert Sims e Linda estão indo utilizar a casa que a Anne estava de babá de motel. E adivinha quem já estava lá acampando o gancho? Ele mesmo. E o bicho é tarado, viu? Ele estava stalkeando enquanto o casal estava dando te bag entre si, digamos assim. E depois do ato consumado, o Bob vai pegar uma cerveja e escuta um barulhinho dentro do armário. Seria um Dwight, um David King ou um Dwight e um David King? Nenhuma das opções acima, boys. Era o Maier de Tombstone. Eu sabia, bicho! Ele já chega dando um grebe no maluco e prende ele na parede com a faca. Bicho, essa cena é poética. Tá bom que não faz nenhum sentido essa cena, mas é poética. E para ficar melhor ainda, ele fica acampando um maluco mementado, só observando o cara como se estivesse stalkeando um morto. Enfim. E após essa cena icônica, nós temos outra mais icônica ainda. O Maier de Gaspazinho. A pobre da linda acha que é o Bob brincando, mas é o Maier tirando onda antes de matar ela. O Maier odeia sexo. Mas por outro lado, finalmente o lerdão do Loomis acha o carro dele e vai no caminho certo para encontrar o Maier. E falando em caminho, a Lori preocupada chega na casa onde a Anne estava de babá e ela encontra a trilha de sangue do Maier com a lápide de Judite em cima da cama. Geral estava morto lá e adivinha, o Maier estava lá acampando e ele pega a Lori por trás. Mas por sorte, o Maier na verdade ele não enxerga bem com a máscara, então ele segue as suas vítimas através do cheiro de sexo. Porém, como a Lori é virgem, ele acaba errando o hit, que faz ela cair da escada. Mas com o azar do Maier, a Lori é prestígio 100 com 4 mil horas de survival e lupa ele até o talo. Olha a distância dele, bicho. E para piorar esse Maier de lápide, é mais lento do que o do jogo, pois sem zoeira ele demora uns 2 minutos para atravessar a rua, bicho. Dá tempo da Lori gritar, acordar a criança que ela estava cuidando, a criança descer a escada coçando os olhos, ela abre a porta e o Maier ainda mal alcança ela. A porta se fecha e a tensão se acumula, pois não sabemos de onde o Maier vai vir para entrar na casa. Porém, obviamente a gente sabe que ele vai chegar por trás. É regra de filme de terror. Então, obviamente, ele chega por trás e como ele é ansioso, ele novamente erra o M1 e toma um DS antigo brabo. Pois é, antigamente o DS era tão roubado que dava para utilizar ele mesmo sem ir para o gancho. E após o DS, o Maier cai no chão que nem um saco de bosta, o que é uma boa representação da sensação que era tomar o DS antigo. Mas o problema é que o Maier é que nem o DH, ele não morre. Pode ser nerfado umas 10 vezes, mas ele não morre nem a pau. Então, ele volta para pegar a Lori que está escondida dentro do armário e foi nesse momento que eu descobri por que é que ela é a protagonista. Com a destreza de um detento, ela transformou o cabide numa arma e enfiou na cara do Maier, acertando ele no olho. E a esse ponto, a Lori parece que é o killer, pois o Maier derruba sua faca como se a Lori tivesse Franklin's Demise. Ela pega a faca e dá uma facada nele e ele cai que nem um saco de bosta no chão. Então, é nesse ponto que Geral relaxa, pensa que o Maier morreu, os meninos fogem da casa, o Loomis vê eles fugindo e a Lori parece estranhamente relaxada. Parece que tudo acabou, certo? Errado. É como o próprio menino diz no filme, o bicho papão não morre, então lá vem ele de novo. E já que a faca não funciona contra a Lori, ele tenta estrangular ela. Enquanto parece que a Lori vai morrer, ela consegue tirar a máscara do Maier, fazendo um face review gostoso que logo foi interrompido por bala na beça. Finalmente chegou o Loomis. E o Loomis não tá de brincadeira, ele acaba com o pente descendo bala no Maier, que ele reage a bala, mas não sangra e não tem nenhum indicador de bala acertando ele, pois o orçamento do filme era de 2 reais. E antes da inflação, já que o filme era de 78, valia cerca de 325 mil dólares. Pois é, o Loomis chegou a tempo de salvar ao menos a Lori, mas o problema é que o Maier nunca morre. Diferente dos twins que já morreram há muito tempo e a Behavior se recusa a enterrar, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.